Passem por essa fase com tranquilidade, com muito amor, com muita alegria Que seja só sucesso, né? Sim! Eu acho muito importante que as noivas venham aqui no casar, conheçam o blog, se inspirem Porque eu acredito muito que a noiva, ela sabe qual o casamento que ela quer a partir O momento que ela começa a pesquisar, o dia é só de vocês, tem que ser do jeito que vocês querem Sem nenhuma regra, sem nenhum tem que ter Então é legal passar na feira pra ver de perto, pegar os produtos na mão E aqui você consegue empaixar todos os fornecedores A gente percebe que a cada ano muitas novidades vão surgindo Então é bem bacana pra noiva vir e ter acesso Vale a pena, tem sempre muita novidade Conseguem ver sobre as tendências, ver o que tá acontecendo Porque vocês noivinhas que vierem aqui vão ter a chance de conhecer tudo que tá de melhor no mercado Acho que é muito importante ela estar sempre muito ligada nas novidades E por isso vir em todas as feiras, as feiras mais bacanas como é o casar Na verdade o casamento ele é muito complexo e ele é composto por uma série de fornecedores Que vão se juntar pra poder fazer o seu dia ser incrível É muito importante a noiva procurar um fornecedor que combine com a personalidade dela Que combine com o gosto dela, porque na hora de montar o look, na hora de montar o casamento Vai tudo fluir muito mais fácil, vai tudo ser muito mais fácil E ela com certeza vai ficar muito mais feliz no final Cada pessoa tem seu estilo, tem seu estilo de vida Então é muito importante você descobrir fornecedores que também tenham essa sintonia com você Gente, eu tô muito nervosa, daqui a pouco vai ser nosso bate-papo A gente vai palestrar pras noivinhas do evento casar Mas tá muito especial, todo mundo que... Eu quero ver a gente ir embora daqui, né? A gente tá muito feliz de estar aqui Se você tá aqui, você vai casar, então você tá muito feliz também Você tá casando Você tá começando uma nova vida, uma nova família Nós estamos de portas abertas, de blog aberto Pra vocês, tá bom? Muito obrigada Bom casamento pra vocês Gente, eu só queria dizer a última coisa Eu perdi meu crachá Do fraudário A mulher do fraudário Entregou pra um segurança, que não entregou na chá desperdidos Então é isso, gente Se você ver alguém, algum homem aí com crachá escrito lápis de noiva Júlia, coloca o cinto Ele não faz parte da nossa aqui Coloca o cinto Júlia, coloca o cinto que é perigoso Vamos colocar o cinto, beijo, tchau Gente, vamos dar um giro pela feira agora Tudo tá vendendo aqui Ai, tá tudo lindo Hum, delicioso, taveiro lápis O que você gosta de taveiro lápis? Leite, nem com o tempo E isso é um Quase a vida, vamos lá Que delícia Olha só, tá todo mundo escrevendo aqui Eu agradeço a Deus e a todos vocês Que tornam um sonho realidade Mil motivos pra agradecer Sempre Sempre Ai, chegou o fim Que delícia A gente passou dias incríveis aqui Muito obrigada por terem vindo A gente só quer agradecer vocês De coração Cada noizinha que passou por aqui A gente tem com certeza Mais de mil motivos pra agradecer E a gente se vê semana que vem Ou, quem sabe, essa semana ainda Acompanhe tudo Se inscreva no nosso canal E obrigada por acompanharem Um beijo Tchau 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 Tchau